E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World F15E Striker o título deve ser alguma coisa como GBU 24 vamos fazer lançamento hoje de GBU 24 no estilo de teste pessoal isso aqui ainda não é tutorial não tô esperando madurar essa máquina aqui sabe como é que é né os caras lançam o produto depois de 5 10 anos que o trem tá pronto no DCS aqui é mais ou menos isso mesmo vamos lançar duas GBU 24 aqui num alvo o quê que deu o alvo que deu o alvo que deu o alvo Ah tá aqui eu coloquei um alvo aqui de teste que aquele é uma espécie de paial de munição né então vou lançar as bombas e depois vou ver se é possível descer lá para ver qual o efeito copiou só conferir um negócio aqui e ver se os códigos do laser tá tudo igual para quem não sabe esse armamento no DCS pro F15 você pode mudar aqui à direita você pode mudar os códigos do laser mas não vou mudar nada aqui não vamos deixar tudo arroz com feijão só para lançar o armamento e ver o efeito que ele tem para ver se a bomba tá funcionando né naquele esquema a configuração bem simples ou seja entrou dentro da aeronave colocou o sensor em cima do alvo e lança as bombas só isso bora lá let's fly vamos e aí beleza beleza se o trekking tiver droga ele se preocupa não pessoal que eu tive de trocar a configuração dele para mostrar para vocês a bomba lá peraí tá tudo ok piloto automático funcionando é a área de treinamento aqui no mapa do cálculo na verdade a área de treinamento é a mesma do vídeo anterior só troquei o armamento e o alvo deixa eu mostrar o alvo para vocês que eu tive de trocar os com a configuração do trekking para mostrar essas imagens aqui para vocês geralmente eu tenho eu deixo desabilitar que para mim não precisa mas se você não vê fica meio meio chata né depois eu vou mostrar essa imagem aqui é do alvo destruído bora lá e vamos conversar com arroz com feijão ah é faz de conta que você já tá no ar é o rapazinho que fica aqui atrás de você que eu chamo de zequinha essa chave aqui peraí vai trekking vai que você consegue é essa e essa tem que tá habilitada viu senão pode lá não funciona vai para lá e é deixa eu dar uns uns aqui para você vão ligar umas ter arma e é vamos ligar o pode a ele aqui ó pode ligar foco ele não está em só já já a gente volta nele aí eu tenho uma distância aceitável peraí deixa eu já virar lá para o e-point 3 não deixa eu ligar o armamento aqui o M Master arma layout procura aqui GBU 24 se não me engano ela vai ficar à direita aqui ela aqui 24 eu tô com a agora não hein pelo amor de Deus inicia agora agora não a desculpa aí é pessoal é Goiás GBU 24 volta aqui AG 24 24 que eu vou lançar eu quero lançar duas as duas bombas o programa um eu acho que ainda tem que fazer outra configuração aqui no modo AG já vou mudar lá para o e-point 3 o que é onde tá o e o alvo ele já tá virando para lá e observe que o que o sistema não está automático E aí ó copiou carregou o resto aqui você mexer nada não viu e estamos a 14 do alvo eu vou colocar essa tela em só e a beleza e o opa isso aqui eu não sabia não vi a tela tá em só e tudo bem quer que você quiser fazer não faz quem sou eu e vamos dar um zoom e enquanto ele vira para lá e como o Windows tá querendo reiniciar tá gaguejando que meu vídeo é meu Deus do céu eu vou ter que fazer outro vídeo só de pirraça só terminar isso aqui reiniciar o computador pessoal o índice tá querendo reiniciar o novo sistema e deixa eu colocar outro uso e pronto alvo designado e quanto ele alinha ali eu acho que não vai dar tempo e vou soltar armamento a bomba caindo o Windows ainda me atrapalhou ainda o alvo tá travadinho laser ligado e olha a contagem do impacto aqui eu vou ver se dá para correr lá para baixo e 12 12 para o impacto 10 para o impacto vou correr lá para baixo deixa eu ver se dá para fazer isso e beleza as bomba caindo e aí ó e aí e bem na mosca vir é ó ó ó ó esse aqui é um pai ou de munição pessoal o outro ali na frente é só que é o meu preferido agora sim achei uma bomba que destrói esse trem aqui vi eu lembro ter feito os vídeos com f18 vixi eu lembro ter feito um vídeo com f18 não fazia ser feito aqui não e deu para pegar é pessoal simplesinho né deixa eu parar o vídeo aqui porque o índice é sacana tá querendo reiniciar tem uma atualização importante ali eu vou fazer outro vídeo esquenta não pessoal na daquele esquema compartilha o vídeo fazendo favor sabe como é que é o YouTube né os caras gostam de cobrar da e valeu fui GBU 24 F15A Striker